Música Nessa quarta-feira, 24 de outubro, tivemos mais uma vez o confronto entre Olari e Serra Macaense. Agora pelas quartas de final do segundo turno. E o pensamento do time azul e branco para mais uma vitória. A gente vem num bom momento, a galera vem motivada. Todo mundo está querendo garantir a classificação na Sudeste para viajar para Colatina. Está todo mundo querendo jogar a final e pegar aí e ver, seja quem for na cena. E já no terceiro encontro entre as duas equipes no Campeonato Carioca, o presidente Edson também estava otimista. O Olari e o Serra Macaense já estão virando um clássico. A gente fez dois grandes jogos e a gente espera que hoje a gente tenha outro grande jogo. Não acredito num placar dilatado, acredito num jogo muito estudado. Que a gente possa sair sorrindo daqui hoje. Sorrindo, o Serra saiu. Mas no primeiro tempo, sorriu para não chorar. Às 14 minutos, depois de uma linda jogada de Arthur pela direita, a bola sobrou para Igor, que rolou para Bruno Reis fazer isso aí. Espera aí que esse aí merece replay. Golaço e 1x0 o Olaria. A reação do Serra veio ainda no primeiro tempo com o Ronaldo aos 22, botando água no chope do Olaria. Já no segundo tempo, aos 14 minutos, Lequinho levaria o segundo amarelo depois dessa falta no meio campo. E deixaria o Olaria com 1x2 minutos. Mas o Serra Macaense só precisou de um para conseguir a virada. Depois do vacilo de Gustavo, Igor por pouco no empate. Mas a bola sobrou limpa para Juan tirar Bandini e aos 15 minutos, dar números finais a partida. Perdeu o jeito que perdeu, sabendo que o time poderia fazer diferente, perder os gols de frente. Faz parte do esporte. Agora levantar a cabeça, folga até segunda-feira, segunda-feira volta de novo. Preparar para o Sudeste que ainda tem muita coisa para acontecer. E o técnico Marcos Fialho falou como foi essa vitória. Numa troca de cesteto deles, a gente encaixou um jogo com uma velocidade. Empatamos um jogo que estava horroroso para a gente. E aí, numa jogada que a gente treinou ontem, a gente veio aqui ao campo, treinamos logo depois do Olaria. Segundo pau, fizemos o gol, voltamos para o jogo. Aí o segundo tempo, acho que foi nosso. Pegando o ritmo pesado, aproveitamos, emplacamos e poderíamos ter feito mais gols. Um técnico que tem o respeito não só do Seagol, mas também de Rafael e praticamente todos os praticantes desse esporte, merece uma moral no vídeo, né? Seagol, mais uma vez, dando moral para mim. Já me deu no evento lá no começo do ano, Copa Seagol. Estamos aí, estou esperando até a Copa Seagol no que vem. Tchau, tchau, tchau.